Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel, que você já me conhece, e estou fazendo uma viagem aqui pela Inglaterra, pelo Reino Unido, estou em Londres, e hoje a gente vai conhecer uma comic shop chamada Mega City Comics, aqui no bairro de Candentown, um bairro que ficou famoso pela sua célebre moradora Amy Winehouse, e a gente também tem quadrinhos. E aqui no Poptopia, mesmo viajando, mesmo de férias, você vem comigo passear e conhecer mais uma comic shop, tour books. Vamos comigo! Bom, entrei na loja, e agora vou começar a mostrar para vocês um pouco das muitas, mas muitas HQs que tem por aqui, em diversos formatos, e eu acredito que dessa vez não vai ser só comics, vai ter quadrinho europeu também. Então vamos lá, vou passar sessão por sessão, vou tentar comentar um pouquinho os preços, vou dar a minha impressão como brasileiro, que ganha em real, mas que está aqui gravando esse vídeo para dividir com vocês essa experiência. Primeira Precidência. Primeira Precidência, será ou será a obra do destino? Aqui na frente a gente já tem alguns quadrinhos do Wolverine com o Deadpool. Isso aqui é material que está saindo agora, né? Deadpool, Wolverine, World War III. Esse está saindo, ó, 15 libras. Dá muita vontade de levar para ler isso e já desenhar. Escrito pelo Joey Kelly com arte do Andy Kubert. E acho que essa daqui já está na minissérie completa. Aqui já reúne as três edições, ó, na minissérie completa. Daí foi o Wolverine. Esse é um material recente. Esse é o Wolverine Origins que a Panini relançou no Brasil há pouco tempo. E estava custando, acho que 150 reais. Aqui tem Wolverine e o fim, que é uma história do final do Wolverine, escrita pelo mesmo escritor. Eu acho que é o Paul Dinks, né? Tentou fazer Origins. Mais aqui, ó, Wolverine, Contos da Arma X, Deadpool, Massacre, Universo Marvel. Tudo isso aqui é por conta do sucesso do filme, né? E, falando em filme, está rolando o filme do Coringa. Então, eles colocaram também aqui alguns quadrinhos do Coringa, né? Do James Tinian, do Brazzarello, do Matthew Rosenberg e da Arlequina. Porque o filme, né, é o Folie a Dux. Inclusive, o Louco Amor, que foi recentemente lançado e eu comentei lá no canal. Agora, a gente tem uma parte aqui, ó, que são quadrinhos mais variados, né? Então, Rohan no Luvo. Isso é uma obra que, acho que aqui no Brasil saiu pela Pipoca e Nanquim. Não sei se está esgotado ou não, mas está aqui. Por quê? Porque essa é a seção de mangás e artbooks que a gente tem aqui na loja. Com uma diversidade bem grande de obras, né? A gente tem formatos até diferentes. Que, por exemplo, ó, esse Spy Family, ele é do formato de um quadrinho americano. Também tem alguns mangás que a própria Marvel produz. Esse dele, por exemplo, eu acho que já saiu no Brasil, mas saiu em formato pequeno. E tem o mangá dos X-Men. Isso é um material lá dos anos 90, se eu não me engano. Mas aqui tem só uma edição. Agora, vamos ver. Quadrinho europeu, né? Aqui a gente tem The Might Man Origins. Parece uma fábula, né? Moderna. Não, né? Olha que arte bonita. Gente, eu ainda não posso oficialmente fazer comentários, mas essa minha viagem aqui vai ter repercussões para o canal em breve. Esse é o novo volume do último Ronin. Que está sendo lançado no Brasil pelo Tropipoca e Nanquim. Olha só. Tem o último Ronin. Primeiro que foi lançado no ano passado. Tem a coleção clássica aqui e tem a edição mais recente. Capadura, bonitão. Material bem interessante. Aqui em cima, olha. Olha o tamanho desse Slane. Do Pat Mills e do Simon Biles. Bem Slane. Esse Slane, eu não sei se é o que está sendo lançado agora pela nova editora, mas o tamanho é... Olha, do mesmo tamanho, não, maior, vou até me afastar um pouco, do que aqueles maiores clássicos do Paul Dini com Alex Ross. Maiores super-heróis da DC Comics. E falando em quadrinhos importantes, Somna acabou de ganhar o Eisner 2024. É um quadrinho da Beck Clunen com a Tula Lotte. Esse quadrinho é da uma editora nova chamada DCTLRY. Não dá para pronunciar isso. Que também lançou um quadrinho do Jock, que é um artista inglês aqui de Londres. Que é o Golner. Essa é uma obra de ficção científica e o Somna é uma obra de magia. Dois álbuns padrão europeu que em breve devem estar sendo anunciados aí no Brasil por alguma editora. Aí aqui a gente tem outros quadrinhos, outras obras. Aqui são pin-ups, né? São aquelas artes para a gente colocar em moldura. Flash. Vamos ver aqui o que tem mais. Vingadores. Olha que belezinha. R$6,99. Dá vontade de levar um para colocar de cenário lá na gravação dos vídeos do canal, no estúdio do Poptopia. Invaders. Vamos ver o lado de cá agora, porque desse lado tem muito mais coisas. Bom, mais mangás, né? Olha aquela coleção de berserk que tem ali em cima. Uma absolutamente gigante. Ali tem um box de Akira. Deixa eu subir mais a câmera aqui para mostrar para vocês. Agora, aqui para frente, a gente tem algumas seções com coisas mais conhecidas nossas, como as Epic Collections. Essas Epic Collections, eu tenho quase certeza que esse material é o material mesmo quadrinho que é vendido nos Estados Unidos, né? E aqui ele ganha só uma precificação diferente. Mas não. Na verdade, esse aqui está até com a capa em Libra. Preço em Libra na capa. Então, ele não é o mesmo quadrinho americano que vem para cá, não. Agora, tem coisas bem interessantes, como os previews, né? Os previews de lançamentos. Olha, Ultimates número 1. Aqui a gente tem um pouco de cada coisa que vai ser lançado, né? E tem quadrinhos que já foram lançados há bastante tempo, como o Ultimate, Spider-Man, o Encadernado, Poder e Responsabilidade. Está aqui. E tem aqui, ó, Spider-Man, Deadpool. Eles tiveram uma mensal que durou muito tempo. Isso aqui é tipo um Omnibus. Olha só que doideira. Falando em Omnibus, eu mostrei lá na Plano de Forbidden, né? House of X e Power of X. Aí tem aqui Extreme X-Men. Tem outro encadernadinho aqui de visão e feiticeira Escarlate. E a gente tem muito material da Marvel aqui, como também tendo a descer as edições de luxo, como o The Killing Joke. Essa aqui custando 16 libras. Está longe de ser edição absoluta, mas é uma edição já bem caprichada. Aqui a gente tem Batman Silêncio. Tem o Batman que ri, né? Do Scott Snyder. Tem Batman Morte em Família. A Liga da Justiça, que só tem a capa do Daniel Warren Johnson. E tem aqueles que recentemente ganharam edições no Brasil, né? Que são os Black Label. Black Label ali. Batman, TTV Comics e Monstro do Pântano. Outro lance que a gente precisa urgentemente ter uma mudada no Brasil é a chegada de quadrinhos da Image Comics. Ali em cima, os compêndios de Invencível, Oblivion Song, Puppet Girl, Sex Criminals e Spawn. Todos disponíveis aqui. E aqui pra baixo a gente tem outros títulos que ainda não pintaram. Como por exemplo, Local Man, Chroma, Junkyard Joe, o God Country a Devi já lançou. Mas aqui embaixo a gente tem, ó. Chips Adasky, o Domínio Público, que sai pela Pipoca e Nanquim. E vários outros, ó. Vários quadrinhos que... Seven to Eternity, que já tá no volume acho que sete ou oito aqui. A gente só teve o primeiro pela Dark Side. Vamos pra mais outras edições, né? Ó, Palestina, do Joe Sacco. Karl Marx e o Manifesto Comunista. E olha os compêndios de Fábulas. Fábulas tá saindo no Brasil, é edição de luxo. Mas isso aqui é muito mais caprichado do que as edições de luxo. Olha isso, gente. É o equivalente a um Omnibus de Fábulas. Do Mark Buckingham. É espetacular essa série. Eu tô louco pra completar, porque eu tive em capa cartão. E agora eu tô fazendo a edição de luxo. Luxo tá 55 libras. Cada um desses compêndios. Vale muito a pena. Tem quadrinhos aqui que a gente não sabe muito, mas que vale a pena pesquisar depois, hein? Inclusive, pra começar a encher o saco das editoras pra trazer pro Brasil. Aqui a gente tem outros quadrinhos de terror, de horror, né? Tem o material do Tim Burton. E tem os quadrinhos britânicos ali da 2000 AD. Aqui a gente tem X-Men Alpha, que é o início da Era do Apocalipse. Depois tem X-Vector, que é atrações fatais. Por quê? Porque nessa parte aqui, ó, eu tô nas Single Issues. Single Issues de tudo que você imaginar, gente. Assim, tudo dentro do possível, né? Vai ter edições normais de quadrinhos, como, por exemplo, da Spider-Woman, a Mulher Aranha. Tem aqui quadrinhos que dificilmente você encontra no Brasil. Apesar de, como eu falei antes, já tem algumas lojas que trabalham. Spider-Man, a Teia do Aranha, o Scarlet Spider-Man. E aqui eles estão cobrando, ó, R$2,99, R$2,50. Deixa eu ali, Novos Mutantes, Namor, Vintage, Venom. Exatamente isso aqui que eu tava procurando. X-Men. Tamo vendo. Isso aqui é a segunda passagem do Chris Claremont. E aqui a gente tem Chris Claremont. Acho que é... Ele ficou depois do... Antes do... Antes do Gunn Morrison assumir. Essa fase aqui. Aqui já é a fase do Ed Brubaker escrevendo X-Men. É... A Ascensão e Império do... A Ascensão e Queda do Império Chiá. Gente, olha só. Tem muito material. De verdade. Daria pra passar aqui muito tempo. Conferindo tudo. Porque... Olha. Porque a gente tem mini posters. Deixa eu ver se eu mexo pra cá. Ó. Darth Vader. C3PO. Manda Ruviano. My Hero Academy. E aqui, ó. São quadrinhos mais velhos. X-Men Clássicos, por exemplo. As Tonshin. X-Men. Em cima, ó. As séries completas. Essa... Essa é uma comic shop. Que ela já é bastante antiga aqui. O pessoal tem um acervo. Especialmente o preço. É... É... De acordo com a raridade do material, né? Quando eu entrei aqui na loja, eu perguntei se eu podia filmar. Pedir a liberação e tal. O... O dono só pediu pra fazer referência. Que a gente tá na Mega City Comics de Kandem e tal. Né? Assim vocês vão poder pesquisar mais sobre a loja. Se vocês tiverem interesse. E tem três pessoas trabalhando aqui pra poder dar conta de tudo isso. Quer dizer... É... Deve ser um trabalho bem puxado pra eles. Porque tem muito quadrinho. Inclusive, quadrinhos novos, né? Estou chegando aqui. Esse aqui na parte um pouco mais recente. Ainda não. A parte mais recente vai estar pra cá. Aqui a galera tem no acervo. Olha, esse aqui é um... Uma espécie de Epic Omnibus. Do Homem-Aranha. E esse aqui é da... Do Pantera Negra. Né? Mas aqui é uma coleção... É... Que tem, ó... Homem-Aranha, Vingadores, Pantera Negra, Capitão América, Quarteto Fantástico e X-Men. É... Penguin Classics Marvel Collection. Né? Isso é quase como uma coleção clássica Marvel. Só que... É... Um volume mais robusto. Com as primeiras histórias destes personagens. E aqui em cima a gente tem edições encadernadas. De grandes sagas. Como, ó... Planeta Hulk. As Guerras Secretas de Jonathan Hickman. A Guerra Civil. E... Outras aqui. Bora? Vamos lá. Mais recente, a queda da casa de X-Men. Tem... Tem... O Curinho do Mundo. Batman de Landog, que eu já resenhei aqui no canal. Tem muita... Ó... Extremity. Esse é o outro quadrinho que eu já comentei no vídeo anterior. Ó... Tá aqui. Agora tá enchendo. Então... E olha só. Berserker. This Lost Book of B. E a gente tem... Jane Sparks, que é a nova minissérie que tá saindo. Também do Karen Gillian, uma nova minissérie que tá saindo. O Poder da Fantasia. Também o novo aqui, o Spider-Man, o Reino. Vários quadrinhos do Deadpool, Jack's Man. Não, gente. Não vai ter o Absolute Batman. Também já se esgotou por aqui. Olha só. X-Force. Vários títulos. Venom. E agora tem os novos da DC Comics. E aí? Tá gostando dos vídeos de Comic Shop aqui do Reino Unido? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância. Continuar falando de gibi. Mesmo fora do Brasil, continuar visitando as Comic Shops. E conhecendo como se colecionam quadrinhos ao redor do mundo. Essa viagem tá só começando. A gente tem outras paradas, tem outros points que eu quero passar. E junto com vocês, explorar as possibilidades da Nona Arte. Se inscreve aí. Valeu.